Bem, estamos aqui com o técnico Evaristo Pisa. E Evaristo, 1x1 contra o Atlético Sorocaba, um time que está aí na Série A1, né? Um resultado bom e uma boa apresentação do Velo. Foi um jogo bem organizado taticamente, dentro de uma proposta que a gente vem elaborando, de marcar bem e sair forte. Acho que a equipe entendeu isso no primeiro tempo. Então, alguns erros que daí a gente conseguiu corrigir, principalmente depois, nos 20 minutos, 25, eu optei em abrir mão da linha de 3 e transformar num 4-3-3, abrindo o Jefferson e abrindo o Serginho. A gente ganhou mais corpo, ofensivo. E um primeiro tempo bom, voltamos no segundo tempo também bem organizado. Conseguimos abrir o placar, né? 1x0. Depois, uma infelicidade que eu peço para eles ali, principalmente no setor de transição, alguns trabalhos que vêm sendo elaborados durante a semana. Aquele setor do meio ali, eu sempre ponho um toque, um toque para frente, que é onde a gente tem que pensar rápido, né? O Samuel ganhou duas situações no pé de ferro e o Renan demorou um pouco. Os caras roubaram e jogaram em cima da nossa defesa saindo. Isso ocorreu o gol do adversário. Mas, do modo geral, acho que foi válido. Temos essa semana agora para corrigir esses erros e fazer o último jogo treino contra o União São João na sexta-feira. Olha, anotei o seguinte, o Velo muito bem na marcação, principalmente no primeiro tempo. Não deu folga mesmo para o time do Atlético. Agora, você acha que está faltando ali aquele ataque mais ofensivo? Embora a gente reconheça também que o Velo criou boas situações, teve profundidade em algumas oportunidades, com a marcação deles pesada também. Mas o que você diz que pode estar faltando a essa altura? Eu acho que eles têm que ser mais agudos nessa bola final, né? Não adianta a gente ter uma estruturação defensiva forte, organizada, e na hora que a gente tem a pós de bola ao nosso favor, a gente não impor um ritmo mais agudo de objetividade ali. Muitas vezes a gente sai, chega lá, a gente ou dispersa, ou perde uma bola simples. Quando a gente está saindo com força que tem beirada, vai na referência do David. Muitas vezes o David não está, essa bola final dele sendo bem distribuída, né? Ou não está preparando para o meio a distribuir, ou ele mesmo está com dificuldade nessa distribuição de beirada de campo. Acredito que tem essa semana para estar corrigindo isso. e transferir muitas vezes, que nem essa, esse volume ofensivo com objetividade. Chegou no fundo e não tem ninguém, faz a área, vou cobrar de quem não chega. Então a situação que eu tomo na mano, eu tenho que buscar uma situação individual, quebrar a marcação e achar a finalização. Então isso está faltando, né? Eu acredito que vou conscientizar bem eles agora na semana aí, e com certeza vai ter essa evolução. Bom, eu, no meu entendimento, eu achei que o Roberto pode consertar isso. Você acha que sim também? O Roberto é um bom jogador. A preocupação maior com o Roberto, ele teve três dias comigo só no campo. Ele chegou, fez o jogo contra a Itapirense, trabalhou mais dois dias, sentiu o músculo adutor. Está até então no departamento médico, trabalhou pouco, não sei se ele vai estar a 100% de condições, praticamente fazem 25 dias que ele está entregue ao departamento médico. Eu acredito que ele deva voltar. É um jogador interessantíssimo ali, que até pode casar junto com o David, daí eu fico com dois jogadores lá na frente, incomodando, porque muitas vezes eu ponho o David numa função sozinho, sacrifico o jogador, né? Então é esperar essa semana o departamento médico, ver se eu vou poder utilizar. Caso contrário, a gente tem que trabalhar com o que tem. Bom, pelo que você está falando, dificilmente ele vai estrear, que também não é um problema. Se estrear na segunda, terceira rodada, tudo bem, né, Roberto? É, eu não posso pôr um jogador que não esteja 100%, né? Posso perder ele para o restante do campeonato. É um jogador que a gente tem que ter essa precaução. Ele vindo, tenho certeza que o grupo se fortalece, mas eu preciso dele 100%, né, para não correr risco de perder ele ao longo da competição. Agora, Pires, você tinha, numa entrevista anterior, você disse que ia se pautar provavelmente com três alterações só. Você acha que houve necessidade de mais alterações, como aconteceu hoje? O que que poderia ter ocorrido? E você acha que ainda não está com o time base na mão? Seria alguma pequena dúvida? Não, é que a carga, semana cheia, a carga é forte. Então, chega no momento 30, 35, o jogador já começa a pedir a substituição. Nós trabalhamos forte, campo pesado, semana chuvosa. Então, os jogadores, na hora que baixou um pouquinho, começou a sentir um pouco da perna pesada, para evitar a lesão, eu fiz as trocas. Pode ver que as trocas não foram táticas, foram peça por peça. Tirei um ala, pus um ala, tirei um zagueiro, pus um zagueiro. A única troca tática que foi executada foi a entrada do Eric logo no Jefferson, que eu transformei do 4-3-3 para o 3-6-1, entendeu? Essa foi, Tati. O restante foi a necessidade do desgaste dos jogadores. Olha, minha impressão, eu gostei muito do treino, falar a verdade, principalmente no primeiro tempo. Gostei muito da marcação do Velo, e você tem que começar pela marcação, né? Quem não marca, não anda. Então, achei até que no segundo tempo, eles teriam a obrigação de crescer, cresceram um pouco. Mas saiu o gol do Velo, eu só achei, sinceramente, um empate muito bom. Na avaliação do técnico, eu sei que é mais rigoroso e assim também, ou você acha que não? Foi, não foi ruim o resultado. O que eu quero corrigir é esses fatos que você detectou, de uma objetividade maior ofensiva. Nós tomamos quatro gols nesses jogos treinos. Foi quatro gols que nós demos para o adversário. Se for analisar o gol contra a Barbarinha, esse erro na segunda bola, o gol do Independiente, o Murilo perdeu o tempo da bola, fez a falta, o gol em Jundiaí, o zagueiro atravessou 80 metros de campo, e o gol de hoje. Se o adversário cria mérito dele, opa, a gente tem que aplaudir. Agora, por erro nosso, é difícil. Então, preciso corrigir isso, não dar o gol ao adversário, e melhorar essa produtividade ofensiva. Ser mais incisivo, mais agudo nessa bola final de definição. Ó, última pergunta. Pelas atribulações que teve, saída dos jogadores, você está contente com o resultado? Os jogadores, é o que eu falei, desde quando eu cheguei. Eu não tenho, assim, preocupação com quem eu vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar com o que tem, uma empresa, tem X jogadores. Quando eu vim, eu falei que o grupo que acabou com o João Valen poderia vir para mim sem problema nenhum, porque eu ia trabalhar, eu só ia implantar minha filosofia de trabalho. Era um grupo de bons jogadores. Pelas necessidades, a gente teve que fazer essas reposições. Dentro dessas reposições, alguns jogadores tiveram proposta, caso do Vitor Rossini, do Leleco, o Mauro Lucas. Se eu ficar lamentando os que foram, esqueço de trabalhar os que ficaram. Qual que é a minha função como comandante? Melhorar os caras que estão aqui comigo. Você entendeu? Então, isso está acontecendo no dia a dia. E no momento, você está satisfeito com o que você tem? Satisfeito. Eu preciso, só que o Roberto retorne, que o Éder Paulista retorne para o campo, o Dêner retorne para o campo. Então, tem alguns jogadores importantes de entrega do departamento médico, que eu acredito que retornando já fica um grupo mais coeso, mais equilibrado. E se houver necessidade ao longo da competição, a gente vai trazer essas reposições. Ok, vai. Muito obrigado pela atenção, Ivarice. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço e bom final de semana. Obrigado. Obrigado. Amém.